Eu sou o professor Carlos Alexandre Léo Bordalo, da Universidade Federal do Pará, área da geografia, e sou membro, coordenador do grupo de pesquisa de geografia das águas da Amazônia. E já há alguns anos a gente vem trabalhando coletivamente no sentido de fazer pesquisa na área da hidrogeografia e da geopolítica das águas. E aqui no nosso encontro do Atelat, que é um encontro de qualidade enorme, a gente está trazendo uma reflexão sobre o paradoxo da água da Amazônia, fazendo uma discussão integrada com o direito da cidadania, o direito da água. E mais uma vez o Atelat abre espaço para que nós possamos, neste evento, fazer uma discussão não só de ordem acadêmica, mas também de ordem social, ecológica, cultural e da sociedade civil organizada, trazendo esse tema aqui, que é extremamente, não só importante para o Brasil, mas uma realidade latino-americana e mundial. Então é importante nós destacarmos esses vários temas aqui discutidos, particularmente a gente faz uma reflexão sobre essa crise da água amazônia brasileira, demonstrando que há um paradoxo de uma região rica em disponibilidade de água doce, atmosférica, subterrânea, porém, com uma população de baixa acessibilidade a esta água. Infelizmente, é cada vez água de má qualidade. Então a gente deseja a todos os participantes do Atelat, do Atelat, do Atelat, que esse evento seja muito promissor, que esses temas sejam cada vez mais discutidos, trazendo a população, a sociedade civil para o empoderamento sobre a cidadania das águas. Aютa, do Atelat, do Atelat, do Atelat, do Atelat, do Atelat. O que é isso?